Seu lobato tinha um sítio ia ia ô E nesse sítio tinha uma vaca ia ia ô Era mu pra cá, era mu pra lá Pra todo lado mu 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 Seu lobato tinha um sítio ia ia ô Seu lobato tinha um sítio ia ia ô E nesse sítio tinha um porco ia ia ô Era mu pra cá, era mu pra lá Pra todo lado, oi, 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 oi Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, ô Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, ô E nesse sítio tinha um cavalo, ia, ia, ô Era pra cá, era pra lá, pra todo lado Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, ô Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, ô E nesse sítio tinha um galo, ia, ia, ô Era pra cá, era pra lá, pra todo lado Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, ô Tutinhos e tutinhas, se vocês gostaram Dos nossos vídeos, deixe seu like e se inscreva em nosso canal Um tomatinho vermelho Pela estrada rolou Um grande caminho veio E o tomatinho esmagou Esmagou o tomatinho Pobre do tomatinho Coitado do tomatinho E aí, o que que aconteceu? Pobre do tomatinho Um tomatinho vermelho Tome do tomadinho, coitado do tomadinho E aí, o que que aconteceu? Quétio pirou, quétio pirou, quétio pirou Quétio pirou, quétio pirou, quétio pirou, quétio pirou Quétio pirou, quétio pirou, quétio pirou, quétio pirou Quétio pirou, quétio pirou, quétio pirou, quétio pirou Tutinhos e tutinhas, se vocês gostaram dos nossos vídeos Deixe seu like e se inscreva em nosso canal Havia uma barata na careca do vovô Assim que ela me viu, bateu as asas e voou Do ré, mi fa, fa fa, do ré, do ré, ré, ré Do sofá, mi, 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 do ré, mi fa, fa fa Do ré, mi fa, fa fa, do ré, do ré, ré, ré Do sofá, mi, 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 do ré, mi fa, fa fa Havia uma barata na careca do vovô Assim que ela me viu, bateu as asas e voou Do ré, mi fa, fa fa, do ré, do ré, ré, ré Do sofá, mi, 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 do ré, mi fa, fa fa Do ré, mi fa, fa fa, do ré, do ré, ré, ré Do sofá, mi, 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 do ré, mi fa, fa fa Mariana conta um Mariana conta um Mariana conta cinco Mariana conta cinco É um, é dois, é três, é quatro, é cinco É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta seis Mariana conta seis É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta sete Mariana conta sete É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta oito Mariana conta oito É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta nove Mariana conta nove É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta dez Mariana conta dez, é um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove, é dez É Ana, viva Mariana, viva Mariana O sapo não lava o pé, não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer O sapo não lava o pé, não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé, não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! Ei turminha, agora vamos fazer diferente? Vamos cantar só com uma vogal Primeiro a e depois todas as outras A sapa na lava pá Na lava pá cá na cá A la mara la na la cá Na lava pá pá cá na cá Mas que chulé! Esse pé nele vê-pê Nele vê-perque-ne-que Ele mere ele nele que Nele vê-pe-perque-ne-que Mas que chulé! E se vi ne li vi-pi Ne li vi-perque-ne-que Ilimi-ri-li-ni-li E ne li vi-perque-ne-que Ne es que chulé! O sapo não lava o pó No lava porco-no-co O lo moro lo no loco No lo voco porco-no-co Mas que chulé! Usu pu no lovo pu No lovo porco-no-co O lo moro lo no loco No lovo porco-no-co Mas que chulé! No lovo porco-no-co No lovo porco-no-co Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinho Com seus pezinhos ele cisca o chão Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinho Com seus pezinhos ele cisca o chão Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinho Com seus pezinhos ele cisca o chão Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Olá tutinho Eu vou contar pra vocês o que aconteceu na festa de aniversário do macaquinho O macaquinho resolveu dar uma festa E chamou seus amigos pra dançar A bicharada estava toda animada Cada um dançava em seu lugar E como eles faziam? A hiena dá risada sem parar O sapinho pula-pula sem parar A cobrinha enrola, enrola devagar E o leão ficou bravo pra danar Sabe por quê? Porque a formiga picou seu pé O macaquinho resolveu dar uma festa E chamou seus amigos pra dançar A bicharada estava toda animada Cada um dançava em seu lugar E como eles faziam? O grilhinho pula-pula sem parar O pavão se exibe sem parar E a alegria que contagia está no ar E o unicórnio voa-voa sem parar O unicórnio voa? O macaquinho resolveu dar uma festa E chamou seus amigos pra dançar A bicharada estava toda animada Cada um dançava em seu lugar E como eles faziam? A hiena dá risada sem parar O sapinho pula-pula sem parar A cobrinha enrola, enrola devagar E o leão ficou bravo pra danar O macaquinho resolveu dar uma festa E chamou seus amigos pra dançar A bicharada estava toda animada Cada um dançava em seu lugar O macaquinho resolveu dar uma festa E chamou seus amigos pra dançar A bicharada estava toda animada Cada um dançava em seu lugar A bicharada estava toda foam Tchau, tchau.